Galerinha, mais um dia aqui na feira Se não é inscrito no canal, se inscreve, clica no joinha Deixe seu comentário Começar aqui com essa joia, um Unozão filé aí Uno Vivace 1.0 Preço bom, hein 2013, 25 mil reais Vido, trava e alarme, galera E ABS Não é isso? Sem direção e sem ar Olha o telefone do rapaz, gostou do carro Chama no zap, coloca o DDDZ em 61 aí Chama o rapaz no zap Quanto? 130 mil rodados O senhor aceita troca ou só dinheiro mesmo? Para venda, cash Olha aí, galerinha 130 mil rodados Um carrinho bom de manter aí Econômico, peça barata Essa é a joia Para você andar no seu dia a dia aí, ó É só o ourinho Rodinha liga leve, viu, major Olha aí Rodinha liga leve, bonitinha Então, gostou? Manda um pix aí para o rapaz R$25,500, não é isso? R$25,000 R$25,000 Olha o telefone aí de novo Tem interesse Chama nesse zap aqui, ó Meu querido, obrigado pela atenção Deus abençoe o senhor Amém Olha a estradinha aqui, galerinha Olha o major aqui E aí, meu querido? Você está bom? Bom, bonito E cheio da grana Amém E o preço dessa joia? R$48,000 R$48,000 Olha aí, galerinha R$48,000 Estrada, advento E 1.8 Essa aqui? R$97,000 Rapaz, está bom, hein R$97,000 rodado, galera Olha aí que show a estradinha Essa aqui é a cabine estendida Cabine estendida, galerinha Gostou do carro? Chama o rapaz no zap Aceita, troca ou só cash? Cash Só cash Desculpa o preço que eu esqueci R$48,000 R$48,000, galera Gostou? R$2011,00 Chama o rapaz no zap Obrigadão Deus abençoe Vamos seguindo, galerinha Olha uma rancho aqui Tem um preço Olha uma touro rancho Linda, linda, hein 4x4 Essa aqui é a mais top, galera Toro rancho 2020 Barra 21 4x4 A diesel R$156,000 O telefone está na tela Lembrando DDD61 O carro é bonito, viu, galera Tá não, tá não Tá gravando mesmo Toro rancho Essa aqui é Automática, viu, galerinha Automática Olha que show Honda Civic Olha o Civic Olha o Civic aí O Touring, né, galera É assim que fala Quando eu estou falando besteira Olha que lindo que é esse carro Eu só não gosto É do preço desse carro Mas esse carro é lindo demais 2019 EXL 109,900 DDD61 O carro é lindo, galera Pensa num carro lindo 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 é esse, viu Bonito demais Então tá aí, ó Gostou Chama no zap Tá lindo esse carro, viu Olha o telefone aqui, ó Lembrando DDD61 Tem interesse no carro Só coloca o DDD61 E chama no zap 109,900 2019 Olha o Palio Candy Aqui tá Difícil de ver A galera procurando Palio Candy E aí, meu querido Você tá bom? Palio Candy Zona aí 2016 Barra 17 Olha o telefone Do rapaz aqui, ó Completou No 1.8 Linda, linda O carro Aceita Troca ou só cash? Só no cash Essa é Dualógica Ou é manual? Ah, manual Ah, manual, major Difícil de ver Essa bicha manual, velho Uma horinha Saiu Dualógica Esse aqui é manual, viu Galerinha 2016 Barra 17 54 É manual Não é Dualógica Gostou Chama o rapaz no zap Obrigado, meu querido Pela atenção Ó, um Corolão, hein Galerinha Corola 2020, ó Chama, menino 33 Mil quilômetros soldados 128.500 É a pedida do carro Lembrando DDD61, viu Tem interesse no carro Coloca o DDD61 Chama no zap Lindo, lindo Carro, hein E aí, major Você tá bom? E essa joia aqui, rapaz Só 33 mil quilômetros soldados Rapaz Você tá doido Olha aí, galera Como o bicho é chique Chama, menino Chama no pix Olha aí Que top que é, Corolão Tu aceita troca Ou só pra venda mesmo? Só venda Só venda Olha aí, galerinha Lindo, lindo Do carro Gostou Chama o rapaz No zap 33 mil quilômetros soldados Só o carro Zero, zero Galera Lembrando DDD61 Apenas venda Vem 128.500 Obrigado pela atenção Meu querido E aí, major Você tá bom? Tudo jóia Você não tá do outro lado Hoje, não? Não, tô aqui Ah, moleque Tá com qual carro? Nivus Ah, o Nivus Bora filmar ele agora Olha aí, galerinha Esse é o cara da feira Esse cabo aqui, ó Olha aí Que lindo que tá o carro Ele tá bem baixinho, né, major? Rodado 27 mil 27 mil rodado, galerinha Tá aí, ó Chave reserva Manual 2020 Barra 21 Eu esqueci Foi o preço, major 115 115 mil, galerinha Abaixo da FIP Abaixo da FIP Pra vender logo Carro é lindo, galera Por dentro Eu já filmei esse carro aqui uma vez Vou mostrar pra vocês de novo Olha aí Olha que lindo que é essa joia 27 mil rodado Olha o interior desse carro, galera Parece que saiu da loja hoje Lindo, lindo Tudo limpinho Conservadíssimo, ó Perfeito estado de conservação Olha aí Ó, tem saída de ar Na traseira aqui também, viu? Não tem risco nem nas rodas Não, o carro é chique Olha aí que lindo E é um rodão bonito, hein? É O carro é bonito, galera Tanto por dentro Como por fora Tem interesse? Chama o major no zap aí, ó Bota o DDD61 E faz o Pix Meu querido Deus abençoe o senhor E o tubo Só botar no YouTube lá Que você vai ver se caba feio Conversando com você lá Marcos Motoka BSB no YouTube Valeu Cobra não É 0800 Eu filmei ela lá Já botei ela Se o senhor permitir Eu já filmei Eu mostrei ela lá Mostrei Onde é que o carro do senhor está? Está na meta ali Você matiu Eu vou passar lá Ali? É o da esquina? Vou passar lá já já Vamos seguindo aqui, galerinha Para não perder o foco HRV, esse bicho É HRV, né, galera? 2012 72 mil reais Olha a joia 72 mil Esse aqui não é HRV, não, hein? É o CRV Eu sempre confundo esses dois aqui CRV com HRV Olha o telefone aí do rapaz Tem interesse O bichão é bonito, hein? CRV Irmão gêmeo do HRV Esse aqui, galera Bonitão Câmbio automático Chique demais Vamos seguindo aqui Esse aqui já Olha que lindo Esse aqui já é o HRV, né, galera? 2021 19 mil quilômetros rodados 135 mil reais Rapaz, único dono Esse aqui é o HRV Confere É esse mesmo É esse bichão mesmo Bonito, hein? Tem interesse? É só chamar no zap O telefone está na tela 135 mil Olha o telefone aí do rapaz Único dono Olha um cityzão aqui, galera City Sport 47900 2013-14 Olha que lindo que está Cityzão 2013-14 47900 Bonitão, hein, galera? Sport Lindo, lindo o carro Banco em tecido, viu? Não é banco de couro Câmbio manual Tchau, rapaz Abriu aqui Abriu Olha a joia Bonita, hein? Bonitão mesmo Honda é Honda, né, galera? Não tem o que se discutir Honda, o acabamento É muito show Então gostou? Chama no zap Olha o telefone do rapaz aí 47900 2013-14 Honda City Sport E aí, Major Você que é dono dessa joia aí? Só o ouro Obrigado pela atenção, viu? Essa bicha aqui Qual que está vindo aqui, galera? Será que é a caminhonete? Ou é o reboque? Bonitona, hein? Um Hilux Acho que é só o reboque Que está vindo Hilux on, hein? É o reboque que está vindo Vamos seguindo aqui, galerinha Muito carro sem o preço Olha o Civicão Turini Bonito, hein? Bonito, bonito E aí, Major? E aí, Major? Cadê a joia? Filma aquele Citroën lá, moço Para ver se eu vindo aqui Na hora Vou filmar ele agora Vamos Vou começar aqui Eu vou chegar lá Beleza? Olha o Major aqui também, galera E aí, Major? Você está bom? Olha que lindo 2020 completão 90 mil Esse aqui é o C4 Cactus, galerinha C4 Cactus Carro aí novo no mercado E que está vendendo muito bem Esse modelo de carro aqui, viu, galera? É um carro bem alto Bem bacana aí Estilo É o SUV, né, galerinha? Deu 2020 90 mil Olha o Civicão aqui Civicão Queridinho do Brasil aí, ó Civicão Olha o telefone do rapaz aí, ó 2008 Cadê o valor? Só não tem o preço, galerinha Cadê vendo o preço pra vocês? Tem interesse no Civic? Chama no Zap E essa joia aqui, Major? Esse é um C4, né? É C4 hatch 2012 Olha o preço Esse bicho está barato demais, velho 28 mil, galerinha C4 hatch Completão Isso aqui é completão de tudo, né? Vou mostrar aqui Roda ali, galera Do Tim Branco No ponte transferir Para o próximo dono Olha que lindo que está a joia Grava esse número aí, galera Um carro desse modelo aqui Apenas 28 mil Aceita troca, Major? É só grana Para vender logo Vai vender porque vai fazer um serviço Olha aí, galerinha Cama manual E esse trem aqui é o quê? Todo revisadinho Garantia Pneu Garantia Pneu tudo novo Pô, o volante do bicho é diferente, né? É Ele fica paradinho, meio, né? Olha que doideira Olha aí, galerinha Banco em tecido O carro está conservado Quantos mil rodados, Major? Rapaz, está com 170 170 mil rodados 170 mil rodados, galerinha Olha aí Tem interesse no C4? Faz a proposta aí para o rapaz Ele está pedindo apenas 28 mil Preço bom já para vender logo O homem está querendo construir lá Reformar a casa Por isso que ele está vendendo o carro Então está aí a joia Carrão, filé Completão Vou mostrar o telefone de novo Tem interesse Chama no zap Manda sua proposta aí O carro está filé de lata Só o ouro por dentro também Bem conservado Ano bom 2012 Barra 13 28 mil Lembrando Coloca o DDD61 Para poder conseguir falar com o dono, viu? Meu querido Deus abençoe Obrigado pela atenção, viu? Você também Estamos juntos Olha o Celtinha aqui, galera Pode ficar à vontade, irmão Está aberto Obrigado, meu querido Valeu Celtinha, galerinha 2012 Completo Segundo dono Manual, chave e reserva 26,700 Completo, viu? Celtinha valorizado Por quê, galera? Porque não dá trabalho O carrinho que você vai ter Que você não vai ter dor de cabeça Você só vai Manutenção básica Cuidar da manutenção básica Você tem carro para muito tempo Olha que lindo que está Esse Celtinha Se você me acompanhou até aqui Clica no joinha Curte aí Comenta de qual cidade Você está me assistindo Tamo junto E até o próximo vídeo